Música E aí pessoal, o Bolsonaro está vindo aí, aqui direto do aeroporto de Ferreira de Santana Não sabemos ainda com a UTI pelo que ele se encontra nesse momento, mas creio aí que ele já deve estar próximo aí, né? Música Aê pessoal, provavelmente aí está passando a segunda comitiva aí de Bolsonaro aí Não sabemos ainda se é ele que está vindo ou se é alguns batedores que estão passando na frente Para poder agilizar o trânsito, né? No percurso dele aí Mas podemos ver aí que provavelmente já deve ser o nosso presidente aí, o senhor Jair e esse Messias Bolsonaro Então, estamos aí O presidente aí chegando aí Vocês podem ver, então, vem aí os carros na frente A comitiva está chegando aí, né? Como vocês podem ver Está aí a galera aí, ó Chegando aí o pessoal Vem aí passando A segunda da imóssia Olha o Bolsonaro aqui, Zé Vamos! Vamos! O Bolsonaro passou aí É na frente agora Na primeira roça aí É a primeira roça aí É a primeira roça aí É a segunda roça aí É a segunda roça aí Nesse momento, ó Como vocês podem ver, reparar e ser Bolsonaro aqui sai daqui A segunda roça aí Vejam aí, ó A primeira roça aí A quantidade de roça passando Muito bacana, pessoal aí Essa aí é a cara do Brasil Onde tem muitos brasileiros Brasileiros aqui nesse momento Todos aqui são brasileiros Brasileiros patriotas Querendo um país melhor Tá bom A segunda roça aí É a segunda roça aí É a segunda roça aí É a segunda roça aí A gente volta passando aí, ó Acompanhando aí, ó A segunda roça aí É a segunda roça aí É a segunda roça aí Realmente é muito distante Daqui da entrada do aeroporto Até lá o local onde ele Leve o jogo com sua aeronave aí E que passou bastante moto E ainda tem a segunda roça aí E ainda tem a segunda roça aí A segunda roça aí E vocês podem ver o dia E agora aí Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Ele já passou na frente, galera Só que eu aqui só Pra mostrar pra vocês aí A quantidade de moto Que tá aí na televisiva dele Acompanhando aí Mais uma vez O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro E fica essa dica aí, galera Essa aqui é a melhor dica aqui, ó Pessoal aí do Datapulha aí Que faz essas pesquisas aí Curada Então vem pra cá, pessoal Vem fazer essa pesquisa aqui Que a pesquisa da rua É a melhor que vem É essa daqui, ó Pesquisa da rua Que vocês podem ver Olha só Não acaba moto não Não acaba moto não É bastante moto Bastante moto mesmo Nossa, a felicidade dele E levar aí Porque aqui é o interior, né, galera Aqui é o interior É a feira de Santana É o interior E tem essa quantidade de moto Tudo igual a nossa presidência Todos os meus funcionários Todos os brasileiros Estão aqui na esperança De um caminho melhor É um promênio A nossa oportunidade Vemos aí Para combinar esse governo Não é Para com ter Entradas O governo não tem gol O governo não tem gol Vamos, vamos, vamos O governo não tem gol E ainda Vamos, o governo não tem gol Vamos, o governo não tem gol E ainda Para que a gente Mais, mais, mais Mais, mais, mais Nós vamos Vamos, vamos Vamos tentar A gente vai lutar Contra isso aí Vamos, vamos 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 Galera, é moto É moto É moto Já vai ganhar quase 5 minutos E a moto ainda De 1 minuto 5 Que eu vi Não sei onde Tanta moto lá Na boca de Ouroco Não sei como Tanta moto Nesse jeito Tanto lá Tem até moto demais Samba aí Vamos É, bastante moto É, bastante moto É, bastante moto Ae, muito moto Inscreva-se E ainda vem carro depois da volta E aí pessoal, a melhor pesquisa é essa aqui Como vocês podem ver, essa aqui é a melhor pesquisa Melhor pesquisa é você vir para a rua Enxergar como está seu candidato Em relação a população Olha só a popularidade De nosso candidato Olha só a popularidade Então essa aqui é a melhor forma A melhor pesquisa As mortes já estão cercando Agora está vindo o peito De bastante peito ainda Como vocês podem ver As mortes já passaram Bora o hino Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro já passou As mortes já terminaram de passar todas agora Mas como vocês podem observar aqui Tem bastante veículo aqui ainda vindo Então a gente vai pegar a nossa moto também Para poder tentar alcançar a comitiva Tentar alcançar a comitiva Olha o Willen que a gente vai passar Olha o carro aí Bora Willen Bom pessoal, agora vamos acompanhar a nossa comitiva De nosso presidente Jair Messias Bolsonaro agora Com mais informações A gente vai estar lá na frente Olha o que eu vou ver A popularidade dele Olha o que é isso Lá atrás Bastante dele Bastante Bope Verso E aqui a gente já está A gente está A prova é que eu vou ver A gente está A nossa Isso aí Que o pessoal fala aí Que eu vou tomar A gente está Que até o cachorro E o gato Mas o gato ganha Para o nosso presidente Aí Olha só A quantos caras de moto Aí Vejam só A galera aí Pula Bate 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 Isso aí é a Tudo a hoje Tudo a hoje Tudo a Bate E aí E aí Bora lá E aí Olha só Galera A quantidade de moto A quantidade de moto Aí Nosso presidente E aí A avenida A avenida A avenida Vocês podem ver A avenida Ele acabou A avenida Houve Ourocó dunque Houve Nós estamos Na avenida The Houve 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 Estamos adotando a gente para poder alcançar a equilíbrio do nosso destino que já esteja abandonado. Tem bastante bota que a gente está fazendo. A gente está fazendo muita bota. Já o Zé Patrono está em Portugal. Já o Zé Patrono está bastante feliz também. Estamos aqui fazendo bota tentando se aproximar dele. Se a gente não tem preocupação, não tem nenhum problema. Mas estamos ai, estamos avançando ao pouco. Mas o Zé Patrono está em Portugal. Vez, salvado o mundo. Ele já deve estar na estrada, então já no momento, no momento, no momento, a quantidade de motos realmente foi menos, desde a volta, na rua pela grande, ele estava parado por um quadro de quatro minutos, assim, o veículo de motos passando por nós, tá? E logo após as portas, eles adquirem uma coisa, agora entramos aqui no meio aí, então começando a alcançar o presidente, agora vem o que diz, vai alcançar o nosso presidente aí, né? O presidente da República que trouxe a esperança entre o nosso Brasil, um país melhor, todos os brasileiros patriocas torcem por um país melhor, né? Nosso presidente já investiu aqui, Bolsonaro, então bora lá, um pouco, vamos avançando aí a linha da motofiada, aos poucos, estamos aqui avançando, é que gente, ao sentiram no nosso país, eles devem trabalhar com a qualidade, embora aqui, através do nosso país, né? Tô com a hora que decidimos chegar um pouco mais perto aí do nosso presidente aí, e aí eles dão tomar, então é bastante bom, é bastante bom doしょ? É muita morte, é muita morte deles, não acaba mais, olha só, se vocês puderam observar lá na briga, é uma quantidade de morte, a quantidade de morte deles, está nesse quadril, é uma quantidade de morte que tem aí, olha pra isso, o nosso presidente já disse a Bolsonaro primeiro de maio em dois dias, oi, é, o nosso presidente é aqui, tem a primeira feira de piscina, a gente vai nos acompanhar aí, estamos aí na primeira vez, a força, o que há para entre nós, a gente vai, é, há muitos anos que eu decidi voltar para a presidência da república, né, e hoje, né, desde a última eleição aí, O meu presidente, ele se representa, não importa aí o partido dele ou da família dele, certo? Mas depois do nosso presidente, ele é realmente demonstrando um bom homem, eu vou estar ao lado dele igual eu sou o homem. Então, vocês vejam, é um cara que reivindicou mesmo, com uma grande popularidade aí está o nosso país. É o cara que vem lutando aí contra a máquina pública, que está aí lutando contra ele, ele lutando contra essa máquina pública, lutando com o tornói bravo dele, tá bom? Então está aí, já voltamos aí, uma boa parte aí da motocicleta, já está acumulando o que está aí, mas continuamos aí, E, quando sair a gente está feliz e está Rugido aí, da militia, e do nosso presidente, que tem que trabalhar com madeira, pelo que eu não quiser passar, ele patou na motocicleta, pelo que eu quero passar 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 na motocicleta, e eu acredito que provavelmente a motocicleta está aí na razão, Anda, não sei se tem a morte dele, não é nada, ou se realmente alguém entregue a uma morte dele, cada uma fazer em base, né? Mas pela característica da morte que ele estava, parece a morte que sempre ele anda, né? Parece a morte que sempre ele anda. Então tá aí, ó, a iniciativa aí do novo presidente Caíso e Bolsonaro, tá a polícia militar aí pra poder acompanhar aí, a polícia federal, a polícia militar é federal, né? Pra poder acompanhar a iniciativa do presidente Caíso e Bolsonaro. Olha aí o tamanho aí, pessoal, dessas ruas, mesmo aí o tamanho dessa curativa, então tem uma paradinha ali, só uma conferência da curativa, deve estar indo muito longe aí, pode ver, ó, muito longe, a gente tá gostei, bastante gostei, né? Então lá, as voltas já se acumularam, ó. E aí, continuamos aí, nessa curativa aí, ó, continuamos aí a tentando acompanhar o nosso grupo. E aí, a galera que mora aqui, vai ser fila única, provavelmente aqui, que serve carrafal de fogo, vai ser fila única aqui. E aí, a galera que morra aqui, vai ser salve. Todo mundo aí querendo, vai estudar o barco, vai estudar o barco, vai estudar o barco, vai estudar o barco. Não, não, não está aí, olha aí. O barco está de volta, o barco está de volta. Vejam só, aqui, tudo está aqui. Agora ficou um pouco mais difícil aqui avançar, mas bora tentar ir avançar ali. Mas a gente aí tentava esse discípulo pegar próximo aí do nosso movimento aí, e aí ele ia emocionado, entendeu? Não tem foto daí. Então, está lá, é muita moto, muita moto não dá pra ver isso aí. O país é muito difícil aí, da quantidade de motos que morrem. Ele é bastante moto mesmo. Eu vou tentar pegar o atalho aí, pessoal, pra você pegar esses motos aí que você não tem que saber o mais. Aéreo, 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 aéreo. Glória a Deus! Glória a Deus! Quantidade, quantidade de moto. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha só! Seu nome, hein, vice-governador, meu povo. Seu nome está ao lado de Bolsonaro. Vai candidato a governo do Estado, hein. Falou, Mário. Falou, Mário. Parabéns, rapaziada. É isso aí, vai para ver o Brasil melhor. Para seus netos, seus filhos. E podemos andar na rua tranquilo. Porque, por enquanto, com esse governo aí, até sair de casa, sempre aqui, agora é o perigo do mundo, viu? Parabéns, parabéns a todos vocês, hein. Mário, forte abraço, Mário. Viu que você tem que me ver aqui. Saí de São Paulo, que você tem que me ver aqui. E aí, galera, eu vejo aqui a praíba, 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 o anel de contorno, a vinte e feira de semana parou totalmente. Parou totalmente, anel de contorno, devido a quantidade grande de veículos, devido a quantidade grande de votos aí, acompanhando aí a nossa seata, do nosso presidente Jair 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 Bolsonaro, aqui de Feira e Santana, hoje, primeiro de maio de dois mil e vinte e dois. Então tá aí nosso presidente, aí vamos levantando aí a motocicleta aí, eu não sei que momento aí eu vou conseguir alcançar aí o nosso presidente Jair Jair Bolsonaro. Então abraço a todos aí, logo mais eu volto aí com mais aí vídeos aí pra que vocês possam aí acompanhar aí a motocicleta aí do nosso presidente Jair 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 Bolsonaro, nosso presidente, olha só o que vocês podem ver, olha a quantidade de gente, olha aí o engarrafamento aí, galera, é muito bom aí acompanhar, é muito bom a gente ter aí alegria aí. Os brasileiros em relação ao nosso presidente Jair 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 Bolsonaro, agora eu quero ver Lula, ver Lula, ver Lula, ver Lula, ver pra rua Lula, ver puxar aí essa galera toda aí, pra que essa galera toda se acompanhe, e mostre pra gente que você realmente continua um presidente tão, um ex-presidiário tão popular quanto as pesquisas disso e as emissoras de TV aberta também falam, certo? Vem pra rua Lula, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua e mostra aí a sua popularidade, pra os alinhados, como você tá realmente popular com o povo, que realmente você é esse cara popular dele, igualmente é o nosso presidente Jair 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 Bolsonaro, Lula, tua vez, já foi, tua vez ficou, tua vez já foi, já era Lula, agora é direito, é direito, é direito, então vamos aí continuar aí, e vamos aí, já foi, provavelmente ele dobrou aí, tá virando ali na Avenida Getúlio Vargas, né, na Avenida Getúlio Vargas, virou na Avenida Getúlio Vargas, tá lá, nós, depois o Jair 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 Bolsonaro, eu não sei qual vai ser o ponto, que ele vai parar pra poder conversar com a população, né, falar um pouco aí pro pessoal aí, mas, então nós chegamos aí, agora na Avenida Getúlio Vargas, aí, vamos sair aqui, nesse ponto aqui, da Avenida do Anel de Setor, entrando aqui agora, na Avenida Getúlio Vargas, então bora tentar aqui, galera, tentar dentro aqui, a Avenida Getúlio Vargas, agora é muita moto, muita moto mesmo, bora ver aqui como é que tá agora, nesse momento, como é que tá a Avenida Getúlio Vargas, aqui, cheia de moto, cheia de moto, rapaz, saí lá do aeroporto aí, adentrei, ainda não conseguia ir acompanhar, e ficar perto de uma presidência aí, não sei, tô tomado, né, e levantar aqui aí, tá muito longe, tá muito longe, realmente, muito longe mesmo, vocês podem ver aqui no final da Avenida Getúlio Vargas, e, galera, o cara tá lá, o fico da cidade, a quantidade de vídeo que vocês podem ver, né, muita, 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 muita gente, o celular tá gravando aí, olha aqui, sim, tá contando, o celular tá gravando, não tá, não, então tá aí, ó, bora lá, a nossa presidência aí, eu tô aqui na Getúlio Vargas agora, e ainda, eu vou lá pra trás, o celular tá gravando, vai ficar mais ou menos uma hora de relógio, até a quantidade de vídeo, sem brincar, eu tô aqui na Getúlio Vargas agora, e ainda, o celular tá gravando atrás, e vai tentar ainda, lá na caída, tá, é, da vida alta, né. O presidente é muita morte, é muita morte, é o nosso presidente Caíno, que é Bolsonaro, que é a doutora do ano, a filifeira de Santana, perto de Tão de Mala Verona, que é a família, que é a família, que vive aqui, que está lutando assim salvar nosso país, que é a esquerda, que é maldita, que quer diminuir nosso país, que quer diminuir nossa família. Então, Caíno, Caíno, Dias, Bolsonaro, FTE, olha aí a popularidade do seu presidente, FTE, que ele está, vocês que estão lutando muito para ele também. Olha só a quantidade de gente, vejam só, é muita gente aqui na Copa do Cato, que a gente tem os nossos exigentes aí, que eles estão ocupados. Mais uma vez, nesse momento, estamos passando aqui pela pedida, né? A pedida que eles falam, né? Eu não sei qual é o ponto que a gente fica aqui por estar com a pedida, que eles estão ocupados. E a galera, é muita gente, é muita gente aqui na Copa do Cato, é o nosso exigente aí, que eles estão ocupados. Então, vamos lá, continuando aqui nessa pedida aqui do nosso país. E aí, meu Deus, claro, vamos lá para a pedida, passando aqui pela pedida principal de pedida, que eles estão indo ao centro da cidade. Pá, que eles ficam indo ao centro da cidade. Tem que ter aqui na Copa da cidade. E 123手,, acompanhando aí o nosso país. Embora ser um gol good ya. Secar Rei com calor que agora tem que fazer. A Nalana daí. A Nalana daí ta é muito perto daí. Com hopingador da semanaина. Irmão, sem uma tempo. Sóanka a núcleo da cidade. Então, pessoal, estou aqui na corretiva aqui do nosso presidente Caí, presidente Bolsonaro, a Boca Ciata, Alberto, agora a Avenida Getúlio Vargas realmente acabou de lotar, parou tudo, a mobilização aqui da TV não consegue mais se movimentar. Provavelmente, devido a algumas restrições na frente, ele parou para conversar com alguém, ou então ele está falando, pessoal, olha a quantidade, você vê, a Avenida Getúlio Vargas realmente está parada, tudo parado nesse momento, saímos de lá do aeroporto e essa quantidade de moto, gente, ela está ultrapassando daqui para trás, ela está lá na Avenida de Anel de Contorno, na entrada do Santo Antônio dos Frazeres, está tudo travado, tudo travado. Então, aí, galera, quer medir a popularidade aí do seu presidente aí, venha para a rua, venha para a rua, eu convido também o nosso ex-presidente empresariado, Luiz Inácio Lula da Silva, vim para a rua aí com sua popularidade, segundo aí o Datafolha e as redes de emissoras de TV abertas, dizem que ele vem. Mas, o Brasil, do jeito que está com esse presidente, nunca houve um presidente desse que atraísse muitas pessoas em relação aí. Então, eu convido o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente e presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, vim para a rua aí e tentar trazer a comitiva dele aí, mostrar para a população brasileira que, realmente, ele é um cara popular, como os centros de pesquisa dizem, né, ele é um cara muito popular. Então, aí, o... já vai começar aqui a dar mais um pouco e logo mais a gente volta aí. Uma praça a todos. Aê, pessoal, estamos chegando aqui na prefeitura aqui, ó. Prefeitura aí, que ele contou, que ele está aqui agora. Na JJPA, pessoal lá do Rio, estamos chegando aqui. Salva muito, direcionando o todo aí, hein. Olá, galera, nós. A piora, gente, eu não queria que a única coisa, gente, não é, pessoal. É, pessoal, 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 tá, agora aqui na JJPA, a gente anda aqui na JJPA, a gente anda aqui na JJPA, a gente anda aqui na Câmara dos Vereadores, todos os caras. É, pessoal. Bora lá, pessoal, tosame, mais ainda, acompanhando aí a foto, seada, gente, a gente está aí, que fofo lá, hein. Vendo a rua Lula, vendo a gente a popularidade, como todo mundo se persiga e fala que está popular, mas é aí o primeiro lugar, vendo a gente. Vendo a rua Lula. 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 O que é o que é o que é o que é? A gente ainda está no centro, no centro da casa, no centro da casa, no centro da casa. A gente ainda está 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 no centro da casa. A gente está no centro da casa. A gente ainda está no centro da casa. A gente está no centro da casa. A gente está no centro da casa. A gente está no centro da casa. O centro da casa. A gente está no 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 centro da casa. Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. Coisa muito importante para todos nós. Temos mais de um milhão de jovens que se endividaram no FIES e nós demos um perdão de 99% da sua cifra. Damos dignidade a esses jovens estudantes que muitos ficaram com a dívida ou não tiveram condições de concluir a sua faculdade. Esses jovens universitários estão sendo recluídos, estão sendo cada vez mais tratados como cidadãos. E o último assunto, teria até zero para falar aqui. Praticamente acabamos com o movimento do MSPT no Brasil. Foi pela força maior, porque a grande maioria dessas pessoas são trabalhadores humildes e de bem, mas eram escravizados pela liderança do MSP. Nós demos para ele até o momento mais de 360 títulos da reforma agrária. Títulos definitivos e promisórios. Nós transformamos este pessoal do MSPT em cidadãos. Hoje eles estão ao lado do fazendeiro. Hoje eles produzem na agricultura familiar, como disse aqui o presidente do Banco do Nordeste. Cada vez mais, nós colocamos a máquina pública não a serviço de um poder, mas a serviço dos interesses da nossa população. Indo para a conclusão, eu digo a todos vocês, o mundo passa por momentos difíceis. O Brasil também tem seus problemas, mas estamos resolvendo a todos eles, porque devemos satisfação e lealdade à sua população. Dizer a vocês, repito, indo para o encerramento. Quando os bons se dividem ou se omitem, os malos vencem. Podem ter certeza, a união do povo brasileiro se fará cada vez mais presente entre nós. De modo que o bem vence a batalha. E o grande vitoroso disso tudo é o nosso povo. E dizer a vocês que a grande vitória é a manutenção da nossa liberdade. é o Brasil. E pela aquela ela é a manutenção da nossa liberdade. E num momento de eles viagens aoédio. Muito obrigado a todos. Está encerrada a esta cerimônia. Obrigado.